Olá pessoal, uau! Olá sapinhos! Tudo bem com vocês? Trazendo mais uma notícia para vocês. Recentemente o cantor moçambicano Walter Artístico esteve a atuar na escola secundária da Mayanda. Momento este que o cantor decidiu partilhá-lo através da sua conta do Facebook com a seguinte legenda. Foi um prazer estar aí na escola secundária da Mayanda. Continue sentindo as vibes artísticas e em breve teremos novidades. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos. Se você não for aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder as próximas estrelas aqui no canal. Moro imortalmente! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho